E aí galera, beleza? Aqui é o Patof, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, galera. É o seguinte, estamos aqui novamente com o Dead Vision na Dark Zone. Eu tô com a mochila cheia, jovem-se. Eu tenho três itens pra extrair. Porque eu entrei numa batalha no subterrâneo, a gente matou vários inimigos, vieram uns TKs, mataram um dos meus colegas de equipe, eu roubei os itens do colega de equipe e fui embora. E é o seguinte, eu tenho que agora extrair esses seis objetos o mais rápido possível, senão eu tô fudido. Só que a Dark Zone tá um caos, velho. É muito inimigo pra todo lado, é muita gente querendo matar. E mano, são seis itens, era. Seis itens é um Extraction muito raro. A Extraction chegou ali, ela vai chegar e depois ela vai ter 15 minutos. Eu tô a 140 metros, eu acho que eu não vou ter tempo de chegar nela. A gente vai rushar horrores aqui. Eu não adianto ficar matando muito mais inimigos. Eu joguei um pouquinho na Dark Zone, eu melhorei meus equipamentos. Tubei um pouco de nível, pelo menos. Peguei um rank. Ó, já não vai dar, já. Caraca, velho, eu preciso muito da... peraí. Ai, ai. Nossa senhora. Eu tô sem vida, mano. E antes de eu sair daqui, eu preciso extrair. Na real, eu não tenho muita opção. Onde tem outra Extraction Zone? Então, a Extraction Zone é aqui. E não tá... ...preze a vir nada. Talvez eu consiga fugir pelo meio aqui das ruazinhas, das quebradinhas. Ai, 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 ai. Opa. Eu só tenho mais um medkit, mano. Eu só tenho mais um medkit e a situação tá muito tensa. Eu não consigo alcançar nenhuma Extraction Area. Tô tentando pegar algumas rotas alternativas, velho. Mas tá foda. Inclusive, por aqui não dá, né, velho. Eu tô indo por um caminho que eu não vou conseguir chegar. Ou consigo? Consigo. Se eu for pela sexta avenida, dá. Deixa eu ver se eu consigo alcançar a sexta avenida. Eu não consigo, né? Essa avenida tá do lado de fora aqui. Eita, ali tem dois PK. Caraca, velho. Os dois tão rogue, ó. 90 segundos e eles vieram... 120 segundos, ó. Eles tão aqui pra treta. Essa minha rua aqui é a saída, mano. Vamos lá, vai. Corre. Vamos correr pra top. Corre pra top. Corre pra top. Corre pra top. Os dois tão morrendo. Pô da puta. Pecado caralho. Uh! Putar os caras, mano. Com o negócio cheio. Good done, bro. Ah, garoto. Vamos lá. Eu preciso alcançar a Extraction Area, velho. Eu tô a 0.2 km da Extraction Area. E tem PVE aqui, ó. Morreu. Vamos lá. Vamos se enfiar aqui de novo. Tô com o inventário cheio. A extração se iniciou. Será que eu consigo cortar caminho por aqui, mano? Eu vou arriscar, porque pelo caminho normal eu não vou conseguir chegar, não. Caraca, velho. Boa, cortei um caminho show aqui. Aqui tem inimigos, mas eu vou passar. Caguei. Ai, caraca. Consegui fugir, beleza. Um minuto pra extração chegar. É em cima do prédio, saquei. Vamos subir rápido. Rir lá. Sobe de novo. Tem um rapel aqui. Será que eu consigo fazer ele? Invertido? Não. Ah, dá pra subir por ele. Beleza. Caraca, velho. Que jogo tenso, mano. Tá, tem inimigo aqui. Eu preciso matar eles rápido. Ah, não, 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 não. Ah, filha da puta. Eu perdi uma cog, uma máscara, uma luva, um rifle militar, outra máscara e um coldre. Ah, galera. Isso é Dead Division, garoto. Se você gostou do vídeo, não esquece de avaliar. Tô treinando, tô ficando melhor. Tô meio tiro nas costas aí. Vacilei. Eu cheguei na... Nossa, que tensão, velho. Mas é isso aí. Espero que tenham gostado. Se você gostou, não esquece de avaliar. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Lembrando que eu tô jogando no PC, a beta fechada. Tem muita coisa limitada ainda, mas o jogo já tá muito divertido. Então é isso aí. Um beijo do Patif, no papo, a gente tá próxima. E valeu.